bom dia meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é o sandro do canal meu pequeno pomaro em vasos domingo de outono amanheceu chovendo ventando bastante dia meio xoxo como a gente costuma falar por aqui gente queria mostrar pra vocês esse meu pezinho de romã esse pezinho eu plantei há cerca de um ano atrás um ano um ano e pouquinho disso de uma estaca de uma pequena estaca vocês terem uma idéia uma estaca eu criei assim de uns 30 40 centímetros onde eu estou pegando a minha mão pra cá que eu já tenho um senhor na cidade de são roque próxima que a ibiúna e hoje eu tenho uma planta que ela pegou muito bem rápido com cerca está exatamente da minha altura um metro e oitenta é vocês estarem vendo olha as folhas caindo como é típico ano passado eu lembro que elas também caíram elas estão começando até amarelar e cair e não creio eu que seja típico da própria planta as folhas vão caindo principalmente nessa época porque a planta está sadia não tem não tem nada de extraordinário com ela inclusive ela está com dois frutos olha aqui só que o que que aconteceu eu não sei como é a primeira vez que eu planto romã e eu nunca eu já tinha visto a árvore mas nunca acompanhei nunca foi muito de acompanhar isso na casa dos outros né mas até ontem ela estava normal e olha o que aconteceu hoje com ela eu vou estar mostrando pra vocês aqui olha aqui que estranho ela rachou inteira ela está toda rachada eu não sei se é excesso de sol porque ela pega muito sol aqui durante o dia ela está no tamanho razoável por uma primeira frutificação não sei te informar isso não sei mesmo dizer ou se realmente ela faz isso quando ela está madura porque os frutos aparentemente estão maduros por dentro dela eu vou até colher ela aqui ver se eu consigo torcer por aqui segurar com uma mão aqui e com a outra olha vou torcer para ver se ela sai não é muito fácil de sair não estou torcendo agora saiu olha aí pessoal a fruta grande aparentemente eu vou ver se eu consigo rachar ela aqui ó vou experimentar né para ver se realmente ela pode estar madura ou não e é uma primeira floração que ela teve coisa linda gente mas como a gente fala né em pleno pleno mês de abril em outono é a gente tendo uma fruta dessa ainda tem mais uma aqui no pé essa tá menorzinha a primeira floração e frutificação dela mas eu creio que pode ser até que que ela vá para frente ainda olha que legal pessoal coisa linda muito bonita é muito bonita uma cor muito muito linda vou experimentar só pra gente poder ter uma idéia gente muito doce 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 demais nossa impressão que é comprada ou daquelas árvores que já há muito tempo frutificam ela ela está muito legal muito gostosa uma árvore pequena dessa crescendo a primeira frutificação dela e ela já estando assim eu fico imaginando as próximas quando ela tiver maior inclusive o vaso é muito pequenininho esse vaso dela acho que não tem mais do que 15 litros eu preciso transplante ela com um vaso um pouco maior pelo menos aí um de 35 40 pra gente ver se aumenta essa produção também a partir do ano que vem e foi muito olha satisfatório mesmo em um ano um ano e pouquinho vou até mostrar os vídeos que eu tenho anteriores eu vou deixar aí no finalzinho pra vocês o link pra vocês acompanharem desde o primeiro vídeo quando eu fiz a estaquia dela eu creio que eu tenho ele aí feito no nosso canal é isso aí pessoal mostrando pra vocês a nossa primeira colheita é de romã e realmente bem satisfatório é todo bem feliz mesmo mesmo ela tendo rachado e como eu não sei o motivo eu deixei pra vocês aí comentarem aí se vocês souberem alguém que planta saber se isso é normal ou foi de sol alguma outra coisa que ocasionou isso aí tá bom pessoal ou de ficar de fora de época também eu tô agradecendo a todos aí pelo pelo empenho de vocês pelas inscrições é por estar de precisando no nosso canal pedindo para que vocês continuem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e até a próxima gente fique com deus até mais tchau tchau